Oi gente, antes de mais um vídeo, roda a vinheta, termina, produção, sai do meu olho, sai, vai dança, precisa não, dança aí para ele ver. O pessoal, tem uma grande área de bicharia né, ai, ai, que é ai, que é ai, Brasil, são 4 filhos desse filhos que está, sem famigliação. Olha gente, devolveu 2, e a minha comissão é 2, com meu Deus, ai, agora, tá com a minha abençoação, a minha abençoação é 2. Quem é ali? Tchau, tchau.